Ei pai, quem é aquele cara ali? Ah, quem é? Filho, grande rei Filho, sobe lá, rápido Filho, sobe! Parabéns, velho rei O que você está fazendo aqui? Eu vim terminar o que eu comecei Sai daqui, sai do meu reino Calma, eu vou sair, mas seu reino será queimado Alunca, umير lights delas Sap ihan inteiro Af visible, meu deus Amoro, vôoться Rápida de calamidade Eu não acredito que você fez isso. O que que eu te fiz? Foi merecido. Você não sabe o que você fez. Mas fiz. Eu não fiz nada. Eu nunca te fiz nada. Me dê o olho do fim. Diga adeus a ele. Tchau. Maldito seja aquele rei tolo que destruiu o World of Things. Eu precisava de mais três. E ele tinha que queimar aquele. Que droga. Agora sou o meu. O do filho dele. E daquele líder da guarda real. Precisou de mais um para ter quatro. E ele me destruiu. E agora eu tenho que pensar em algo. Mas no que? Deve existir outro método. Deixa eu pensar. É claro. Eu vou ter que ter uma criança como uma humana. E assim fazendo ela ser um semideus. E sacrificando ela. Eu terei mais um olho do fim. E assim poderei invocar a criatura mística. E dominar este mundo. Eu aceito. Em todos aqueles. Que um dia. Eles foram felizes. HAHAHAHAHAHA Então. O que acha da minha proposta? Assim nós temos um filho juntos. E você será a Rainha deste Reino. Dominará tudo ao meu lado. Ah, eu... eu aceito a sua proposta Ah, prometo que você não irá se arrepender Senhor! O que foi? O bebê nasceu com sucesso Mas infelizmente a sua mulher Eu não posso dizer o mesmo Essa mulher? Dane-se, eu não ligo para ela Eu só queria mesmo uma criança Para fazer coisas que não te interessam, doutor Ah, desculpe, senhor Me interromper, mas A sua criança não parece estar se sentindo muito bem Dane-se a criança, cuide dela Eu sou o rei deste lugar E você me obedece, eu morro junto com a mulher Tá bom, senhor, me desculpe Eu irei cuidar dela Finalmente tenho a criança E agora poderei obter o olho do fim Através de um ritual De sacrifício Infelizmente para você ser minha deusa Eu terei que fazer você crescer um pouco E esperar Para que o ritual funcione Mas quando funcionar Eu irei atrás daquele garoto Daquele guarda Para obter todos os olhos do fim E invocar a criatura E meu plano Será concretizado Hahahaha O que é isso?